Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre publicando vídeos novos no meu perfil do Passei Direto, confira o link que está na descrição. No vídeo de hoje apresentarei algumas noções básicas sobre potenciação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar. Este número maior aqui é o que a gente chama de base e esse pequeno acima dele é o que a gente chama de expoente. No geral, uma potência, que corresponde a essa expressão toda, a gente chama isso tudo de potência, no geral, corresponde a uma multiplicação com fatores repetidos. É claro que existe muito mais sobre esse assunto do que só isso, mas no básico, corresponde a uma multiplicação com fatores repetidos. Veja este exemplo, temos aqui 3 elevado a 2, a gente fala assim, podemos falar 3 elevado a 2, podemos falar 3 ao quadrado, podemos falar 3 elevado a 2, mas o mais comum é falar 3 elevado a 2 ou 3 ao quadrado, tá? Isso aqui corresponde a uma multiplicação com fatores repetidos. O fator que vai aparecer repetido é esse número maior aqui, a base. E a quantidade de fatores repetidos corresponde ao expoente. Temos um expoente 2, então teremos dois fatores repetidos. E esses fatores vão ser repetidos iguais à base. Então, aqui eu tenho o mesmo que 3 vezes 3. Veja só, o 2 corresponde a dois fatores repetidos, e esse fator que a gente repete é justamente a base. Então, isso aqui é 3 vezes 3, cujo resultado é 9. Estou começando aqui bem do básico, você está gostando? Se está gostando, deixa aquele like, ok? E esse próximo exemplo, professor, temos 5 elevado a 3, também podemos falar 5 ao cubo, ou 5 elevado a terceira potência. O mais comum é falar 5 elevado a 3, ou então 5 ao cubo, beleza? O expoente é 3, a base é 5. Vou ter aqui uma multiplicação com três fatores repetidos, iguaizinhos à base. Então, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, exatamente. E quanto que é? Bom, você pode raciocinar assim, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, se você precisar, confira. Então, podemos dizer que 5 elevado a 3, isto é, 5 ao cubo, é igual a 125, beleza? Professor, você disse que uma potência, de maneira geral, corresponde ali a uma multiplicação com fatores repetidos. Por exemplo, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, cujo resultado é 9. É verdade. E se o expoente for igual a 1, professor? Muito fácil. Sempre que o expoente for igual a 1, o resultado da potência vai ser igual à base. Por exemplo, 4 elevado a 1 é igual ao próprio 4. Você não precisa fazer muita conta, não. Na verdade, não precisa fazer conta. Quando o expoente for 1, o resultado da potência vai ser igual à base. Fácil desse jeito. E se o expoente for 0, sempre que o expoente for 0, o resultado da potência vai ser 1. Por exemplo, 6 elevado a 0 é igual a 1. 1 milhão elevado a 0 é igual a 1. 30 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Agora, 0 elevado a 0 é considerado, por muitos autores, uma indeterminação. No geral, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Outra coisa importante é que você saiba lidar quando a base for um número negativo, assim, entre parênteses. Veja só. Aqui temos parênteses ao redor da base. O expoente é 2. Como você viu, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Então, isso aqui é o mesmo que menos 2. Veja, a base é menos 2, entre parênteses, né? Vezes menos 2, ok? Agora, se você conhece as regras de sinais, você sabe que na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado aqui vai ser 4 positivo. De maneira geral, eu vou te dizer, hein? Sempre que o expoente for par, veja que 2 é um número par, sempre que o expoente for um número par, e a base for um número negativo, assim, entre parênteses, o resultado vai ser positivo. Repetindo, sempre que o expoente for um número par, e a base for um número negativo, ali, entre parênteses, o resultado vai ser positivo. Beleza? Essa é uma dica muito importante. Evita de você ter que ficar analisando os sinais, tá? Então, como aqui a base era um número negativo, entre parênteses, e o expoente era par, já sabia que o resultado ia ser positivo. 2 vezes 2 é 4. Então, acabou. Beleza? Agora, temos aqui, menos 1, uma base negativa, entre parênteses, tá? Elevado aqui a 3. Isso é o mesmo que menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Temos aqui uma multiplicação com 3 fatores repetidos, tá? Então, veja só. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado aqui, ó, é positivo. Porém, quando tu vai multiplicar o resultado positivo daqui com esse número aqui, ó, que tem um sinal negativo, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. No final das contas, o resultado aqui vai ser negativo. E, é claro, uma vez 1, vezes 1, é 1. Então, menos 1, assim, entre parênteses, ao cubo, é igual a menos 1. Dica também importante para você. Quando o expoente for ímpar e a base for um número negativo, assim, entre parênteses, tá? O resultado sempre vai ser negativo aqui no final. Aí, é só você fazer as multiplicações sem pensar muito nos sinais. Então, expoente par e base negativa, entre parênteses, assim, resultado positivo. Expoente ímpar e base negativo, assim, entre parênteses, resultado negativo. Lembra disso que vai te ajudar. Beleza? Fácil ou difícil? Deixe aí o seu comentário. E se o expoente for um número negativo, o que eu faço? Eu choro? Não precisa chorar. Se o expoente for negativo, você vai inverter a base e vai trabalhar com o expoente positivo correspondente. Invertendo a base, o 2 aqui desce e o 3 sobe. E você vai trabalhar com o expoente positivo correspondente. Qual que é o oposto de menos 2? É 2. Pronto. Aqui está. Então, essa igualdade é verdadeira. Você inverte a base e trabalha com o expoente positivo correspondente. Então, temos aqui 3 meios elevado a 2. Isso é 3 meios vezes 3 meios, cujo resultado é, bom, 3 vezes 3 é 9, né? 2 vezes 2 é 4. Então, 9 quartos, tá? Resultado daqui foi menos 1, daqui 9 quartos. Então, quando o expoente for negativo, você inverte a base e trabalha com o expoente positivo. Professor, aqui o expoente é negativo também, cara. Como é que eu vou inverter a base? Bom, a base é 5. É como a gente tem aqui, ó, 5 sobre 1, desse jeito. Então, invertendo, fica 1 sobre 5. O inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5. Aí eu trabalho com o expoente positivo correspondente. Então, ficou o quê? 1 quinto elevado a 3. Eu inverto a base e trabalho com o expoente positivo correspondente, tá? O oposto de menos 3 é 3. Aí, isso aqui, ó, é 1 quinto vezes 1 quinto vezes 1 quinto. Em cima, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Embaixo, 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Se você precisar, verifique. Então, o resultado dessa parte aqui é 1 sobre 125. Revisão rápida. Potenciação, no geral, corresponde à multiplicação com fatores repetidos. Se o expoente for 2, vai ter dois fatores repetidos. Esses fatores repetidos são iguais à base. Se o expoente é 2, você pode falar que o número está elevado a 2. Elevado à segunda potência, pode dizer que o número está ao quadrado. Se o expoente for 3, você pode dizer que o número está elevado a 3, elevado à terceira potência ou elevado ao cubo, certo? Quando o expoente é 1, o resultado é igual à base. Quando o expoente é 0, o resultado é igual a 1. Quando o expoente é par e a base é um número negativo entre parênteses, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar e a base é um número negativo entre parênteses, o resultado é negativo. Quando o expoente é negativo, você inverte a base e trabalha com o expoente positivo correspondente. O oposto de menos 2 é 2 e eu inverti aqui, 2 terços virou 3 meios. Quando o expoente é negativo, você inverte a base e trabalha com o expoente positivo correspondente. O inverso de 5 é 1 sobre 5 e o oposto de menos 3 é 3. Então ficou aqui 1 quinto elevado a 3, que é igual a 1 sobre 125. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e tu quiser me ajudar de volta, deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Porcentagem é um tema muito importante e cai muito em provas de concurso. Se você quiser, se você estiver estudando porcentagem, pause o vídeo e tente resolver esta questão. Eu publiquei um vídeo no meu perfil do passeio direto com uma resolução para ela. O link está na descrição. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!